Ah, ah, oh, 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 oh Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa, 2085 Tem um paraíso embaixo, tô vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa, 2085 Tem um paraíso embaixo, tô vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh 085 Denis Xavier, o designer dos artistas Ainda tem grana a fazer por aí Eu não vou te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e vai Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trato o coração quebrando, fumando da forte Várias muda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar já no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa bebê com cara de malvado Lão de Cedias Descendo do Uber com as cunhada Fumo bem, fico gosto de hoje, amanhã rasa Aproveita e me leva pra sua casa Me promete prazer Preciso de amor, não Já me conformei que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem Mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca é mais amor, só que eu me esqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca é mais amor, só que eu me esqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós só de depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up, boy Tranquilão fumando, tudo bom por aí Sempre na onda eu não deixava e fica aí Se quiser colar bem é só me seguir Mama, 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 baby Foda que eu e ela era sal, era sal Que ela rouba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flow, no estilo batim criminal Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca é mais amor, só que eu me esqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca é mais amor, só que eu me esqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Movimento louco, é o Rogerinho de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balançar gostoso Vem aqui, busão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga boom, joga boom, joga boom, joga bunda Vai Joga boom, joga boom, joga bunda 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 Vai Movimento louco, é o Rogerinho de novo, é para a mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui pro zão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui pro zão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui pro zão Basta não me leve a mal, sei que sou um cara legal, não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter, medo de estar com você, sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar, assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca, rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima, que eu tô no clima, Rogerinho te excita E é o Rogerinho te excita Basta não me leve a mal, sei que sou um cara legal, não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter, medo de estar com você, sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar, assina o contrato, é proibido se apaixonar É que eu ainda não te esqueci, faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 ai eu bebo todas, ai Eu vou bebendo um atrasador Eu não acredito que você fez Nosso filho de rei Por que tirou nosso bebê? Me perdoe 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 Calor da paixão A chama do sucesso Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Calor da paixão Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Calor da paixão A chama do sucesso Sucesso